Detalhes da versão estendida de Pânico 3, com vídeos. Pra quem não sabe, foi divulgado ontem um corte de 1999 com mais de 2 horas de Pânico 3, o que seria uma versão prévia da versão de cinema. A cena de abertura tem uma dinâmica diferente. Nella o Cotton conversa um pouco mais com o assassino, e até aceita entrar no jogo de perguntas e respostas sobre filmes de terror. Além disso, a intimidação do Ghostface é toda feita com a voz feminina do modulador. A Christine só está presente na abertura através da voz, falando ao celular. Quando Cotton chega em casa, ele encontra seu corpo atrás de uma porta e descobre que era o assassino no telefone. A cena termina com o Ghostface dizendo, Hora do meu show, Cotton, você foi cancelado. Na versão original, a Sidney descobre sobre a morte do Cotton logo depois da cena da palestra da gay. Mas nesta versão, a cena de descoberta é logo depois da apresentação da personagem. Ela segue de forma estendida e mostra a Sidney juntando a ração que deixou cair. A introdução de Jennifer Jolie continua a mesma, mas é mostrada em outros ângulos. Desta vez, podemos ver que, ela estava se alongando com a ajuda do segurança quando avistou Gayle Weathers. A cena do pesadelo da Sidney também ganha uma versão estendida, com ela ouvindo um barulho na porta, logo após acordar e pegando o revólver. Mas era apenas seu pai voltando para casa. Logo após isso, vem a cena deles conversando na cozinha sobre a Maureen. A morte de Sarah Darwin possui uma cena adicional, com ela tendo problemas para se identificar na portaria dos estúdios. A única mudança além desta é na hora da sua morte, que teve alguns takes sangrentos cortados, porque os produtores queriam menos violência no filme. Logo após deixarem a casa da Jennifer, há uma cena deletada em que Gayle e Duy conversam no carro. Ele diz para ela não se preocupar, pois no roteiro em que ela morre, ela era na verdade o assassino que apareceria vivo no final de surpresa. Em outra cena deletada, os atores de Stag 3 conversam sobre as mortes que estão acontecendo. É aqui que temos a confirmação de que a Jennifer interpretou a Gayle nos dois primeiros tabs. A ligação do Ghostface para Sidney é bem maior nesta versão. Além de o assassino ter mais falas, a Sidney aparece chorando copiosamente nos últimos takes. É aqui também que temos a icônica frase. O assassino é apenas um reflexo sombrio do herói. O vídeo do Ron possui alguns takes extras, não utilizados na versão original, como ele surtando por ter morrido logo na sequência. Há um trecho em que ele ainda diz Como você sobreviveu, Duy? E ninguém soube responder. Antes de entrarem na sala do John Merton, mostram que Duy, Gayle e Jennifer ouviam atrás da porta. E logo após a Sidney sair da delegacia, o parceiro do Kincaid entra na sala e não vê a arma. A cena em que a Sidney atira no Ghostface é diferente nessa versão. Quando o assassino aparece, ele fala com ela através do modulador. A Sidney ouve tudo até chegar o momento de tirar a arma da perna e descarregar no peito dele. Olá, Sidney. Você parece muito mais como ela, Sidney. A mesma face, a mesma cara, a mesma medo. Eu lutava difícil para chegar no filme. Eu sabia que ela me deixava em contato com pessoas, em contato com você. Eu sabia que você poderia enviar a pessoa em um homem em uma garota. E agora você está aqui, veja eles morrer! E meus amigos, o que? Mr. Smith e Mr. Wesson foram embora. É a sua turnê de gritar, assalto! Sidney! Sim! A revelação do Roman conta com alguns takes diferentes nesta versão. Mas a grande diferença está na cena da arma. Aqui ela não existe. É apenas a Sidney e ele travando uma batalha, até ele achar que a nocauteou. Aí ela desaparece, ele fica doido procurando, e então ela o ataca. O filme termina exatamente da mesma forma, com o Dewey pedindo a Gaia em casamento e a Sidney deixando seu passado para trás. Obrigado, J-Lin Zambi. Vocês acham que seria melhor terem lançado essa versão, ou a oficial está de bom tamanho? E aí E aí E aí E aí Obrigado.